Olá pessoal, bom dia a dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero continuar o nosso tutorial de pronúncia. Estamos chegando ao fim, mas ainda temos muita coisa importante para aprender. Hoje nós vamos falar sobre as vogais abertas e fechadas. Uma das dúvidas que surgem demais é se eu falo O ou se eu falo O. Se eu falo É ou se eu falo E. Então, O, O ou É, E. Isso é o que a gente chama de vogal aberta ou vogal fechada. As vogais abertas e fechadas só podem ser É e O, porque A, I e U não tem jeito de abrir ou fechar mais a boca para falar. Agora, veja bem, o É, quando eu abro bem a boca, eu faço ele assim, ó, É. Já o U, quando eu fecho, eu faço E. É, E. É, E. Isso é o que eu vou chamar de aberto ou fechada. Então, aberto, É, fechada, É. Mesma coisa para o O, tá? Então, O, aberto, O, fechado. O, aberto, O, fechado. Então, tendo esclarecido isso, vamos falar um pouquinho das vogais abertas e fechadas. Atenção, além de vogal aberta ou vogal fechada em alemão, eu vou ter um outro conceito que é muito importante, que é o vogal curta e vogal longa. Essa é uma coisa difícil demais para a gente que fala português ouvir, mas com o tempo, com o treino, o nosso ouvido vai se acostumando. Como assim vogal curta e vogal longa? Atenção, uma vogal longa é, por exemplo, como se a gente estivesse pensando em falar a vogal duas vezes. Vou dar um exemplo do A curto. A curto eu vou falar A. A longo eu vou falar A. Falei dois As. A, A. E o E? O E, quando ele for curto, ele vai ser aberto. Então, ele vai ser É. Quando ele for fechado, ele vai ser longo. E. E o I? I curto, I. I longo, I. E o O? Quando ele vai ser curto, ele vai ser aberto. O. Quando ele é fechado, ele é longo. O. E por último, U. Curto, U. Longo, U. É só isso. Parece estranho, mas é só isso. Então, em alemão, eu tenho vogais curtas e vogais longas. Quando a vogal é curta, ela também vai ser aberta, no caso do E e do O. Quando a vogal é longa, ela é fechada, no caso do E e do O. E quando é que eu tenho uma vogal curta e quando é que eu tenho uma vogal longa? Atenção. Se eu tiver duas ou mais, duas ou mais, consoantes depois da vogal, ela é curta e aberta. Então, vou repetir devagar. Se eu tiver duas ou mais, consoantes depois da vogal, ela é curta e aberta. Vamos aos exemplos que eu tenho aí embaixo. Atenção. A primeira deles é shall. Eu tenho dois Ls depois do A. Se eu tenho dois Ls depois do A, esse A vai ser curto. Duas consoantes, A curto. Shall. E, tendo uma consoante só, ou seja, shall, ele vai ser longo. Duas consoantes, shall. Uma consoante, shall. Então, coisas importantes que a gente percebe aí. A primeira delas é que ter dois Ls ou ter um L não faz diferença no som do próprio L. O L vai ser sempre o som de L. Nós falamos sobre isso, língua, lá no céu da boca. Shall. Agora, ter dois Ls ou um L vai fazer diferença no som da vogal anterior. Se a vogal for... Se eu tiver dois Ls, ela vai ser curta, shall. Se a vogal for... Se eu tiver um L só, a vogal vai ser longa, shall. Como se eu estivesse falando dois As. Isso muda o quê? Muda tudo. Muda o sentido da palavra. Shall significa, né? Shall significa onda sonora e shall significa cachecol. Então, os alemães ouvem bastante, bem claramente, essa diferença. Para a gente, parece a mesma coisa. Shall, shall. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa importante. Duas letras depois da vogal não necessariamente precisam ser a mesma letra. Vocês vão ver algumas palavras que têm três ou quatro consoantes depois da vogal e são consoantes diferentes, como, por exemplo, a palavra Volkswagen. Por que que eu falo... Eu não falo Volks, igual a gente fala em português. Volks. Com esse O fechado. Porque depois do O, eu tenho L, K e S. Eu tenho três consoantes, né? E eu sei que duas consoantes depois da vogal, eu vou fazer a vogal aberta. Por isso que eu falo Volks. O V tem som de F. Volks. Wagen. Volks. Wagen. Bom, continuamos os exemplos aí. Olha o E, né? O E, quando eu tenho duas consoantes depois dele, ele é aberto. Wesen. Wesen. E se eu tiver uma consoante só, ele vai ser fechado. Wesen. Wesen. Então, Wesen. 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 Wesen significa de quem. E Wesen significa o ser, né? O ser, tipo o ser intergaláctico. Ser. Depois eu tenho o I. O I, ele pode ser curto ou pode ser longo. Duas consoantes curto, uma consoante longo, né? Então, eu vou ter aí duas consoantes. Ire. Que significa. Ire. Que significa louco. E uma consoante. Ire. Ire. Que significa irlandês. Então, Ire. Louco. Ire. Irlandês. Então, se você não quiser chamar o irlandês de louco, você vai ter que ficar atento aí na sua pronúncia. Ire e ire. Depois eu tenho o O. Atenção para o O. Se eu tiver duas consoantes, ele vai ser aberto. E curto. Offen. Offen. Se eu tiver uma consoante só, ele vai ser fechado e longo. Offen. 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 Offen significa aberto. Offen significa forno. Então, forno aberto vai ficar. Der. Offen. Offen. E por último, U. Eu tenho duas consoantes aí depois do U de Mutter. Por isso ele é curto. Mutter. E eu depois eu tenho uma consoante só. Depois do U de Blume. E é longo. Blume. Blume. Ok? Então, Mutter Blume. Por hoje é só. Eu vou, como sempre, fazer um áudio só com essas palavrinhas que eu acabei de falar, separado, para que você possa repetir. Ok? Done? Agora, como sempre, eu vou ler as palavras de maneira lenta, assim vocês podem repetir. A última palavra vai ser Volkswagen. Então, vamos lá. Schal. 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 Wessen. Wesen. Ihre. Ihre. Offen. Ofen. Mutter. Blume. Volkswagen. 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 Vem. 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 Tchau.